Vem, 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 vem. Ficou muito feliz que eu passei agora. Agora consegui. Eu fui aluna do curso Profis aqui da Unicam eu mesmo. E durante os dois anos de curso eu fui descobrindo que eu tenho mais aptidão e gosto mais da área da saúde. É o meu sonho desde o ensino médio, porque eu sempre vi que ela é tipo a referência em pesquisa, Em inovação Em inovação é um monte de coisa E eu sempre quis vir pra cá Agora deu certo A Unicamp é uma focadinha incrível Ela é grande, abrange, tem em todas as áreas possíveis E a medicina dela é forte Minha mãe já é profissional dessa área E eu acho muito legal o trabalho De você cuidar das pessoas E dar essa atenção pra voz, o ouvido Eu precisava de medicina E eu precisava abrir outros caminhos E eu encontrei a Fona Que foi uma profissão que eu me identifiquei muito E eu gostei bastante Eu gosto muito de trabalhar com crianças Eu fico de babá Então eu gosto muito dessa área com crianças Eu tenho muito interesse em fazer isso no futuro A Unicamp é melhor! A Unicamp é melhor! A Unicamp é melhor!